Música Fala rapaziada, tudo na paz? Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas notícias do mercado E IP 1559, a temida London, que na atual conjuntura do mercado já não é tão mais temida assim Já dizia o Tiririca, pior do que tá, não fica Todbrinks pode piorar sim, mas o impacto não será tão grande como nas projeções Que foram feitas há meses atrás por diversas pools de mineração Nessa notícia aqui do seu dinheiro, ela fala sobre a IP 1559 que está prevista para ocorrer ainda este mês Mas basicamente essa atualização, ela visa reduzir aí as taxas de transação na rede do Ethereum Há uns meses atrás, essas taxas estavam absurdas de altas Com aquele baque que nós tivemos lá de NFTs, DeFi, tokens Um grande volume de transação aí dentro da rede do Ethereum Então diversas pools aí se manifestaram e falaram que com essa atualização A redução da rentabilidade da mineração poderia chegar aí em até 50% Contudo, não precisou nem chegar a London para isso acontecer Hoje nós já temos aí os menores patamares de taxa de transação na rede do Ethereum E com isso a rentabilidade da mineração também já caiu Basta nós vermos aqui no ETH em scan.io, né Como por exemplo esse bloco aqui minerado pela Ethermine Notem que a recompensa dele é 2,2221 ETH 2 ETH da recompensa fixa E esse 0,2221 é a recompensa proveniente das taxas da rede De quem usa a rede do Ethereum A EIP ela vai atuar sobre esse 0,20 aí Então mesmo que reduza 50%, 70% sobre esse 0,20 aí Não vai ter um impacto tão grande na rentabilidade da mineração Aí o pessoal vai falar Nossa, mas foi emitida uma nota lá na FlexPool Que poderia chegar a 50% a redução na rentabilidade da mineração Porém pessoal, essa nota ela foi emitida há uns 2, 3 meses atrás Tempo esse que a recompensa das taxas eram muito maiores Aqui eu tenho uma consulta do Etherscan De blocos que foram emitidos aí há 77 dias atrás E olha aqui na Ethermine Neste bloco aqui ela extraiu 6,12 ETH Aí sim seria uma redução significativa Porque a London atuaria em 4,12 ETH de taxas Então reduzir 50% daria mais de 2 ETH, daria bastante coisa Mas hoje na atual conjuntura do mercado Eu acredito que a EIP 559 não vai dar um impacto tão grande assim Minha opinião, tá galera? Lembrando ainda que o Bitcoin tem uma atualização chamada TapRote Que vai desbloquear o potencial dele para contratos inteligentes Ela está prevista para ocorrer quase final do ano Em meados de novembro deste ano ainda Então esse mercado ainda pode estar sofrendo aí uma reviravolta bem grande A Alemanha aprovou uma lei que pode injetar 2 trilhões de reais no mercado das criptomoedas Notícia da Investing.com Especificamente esse dinheiro seria injetado em Bitcoin e Ethereum Para vocês terem noção, 2 trilhões de reais é um quarto do que nós temos hoje De capitalização de todas as criptomoedas juntas aqui Conforme informa o CoinMarketCap Então não é pouca coisa Essa lei que foi aprovada, ela permite que fundos de investimentos Possam alocar até 20% do seu patrimônio em Bitcoin ou Ethereum Coisa que antigamente era proibido, independente do valor que fosse Então para o mercado isso é uma notícia muito positiva Mas vamos ver se os investidores realmente vão querer alocar tudo isso aí em criptomoedas Baleias estão acumulando criptomoedas Só em Bitcoin foi 2.1 bilhões de dólares galera É bastante coisa Segunda notícia aqui do portal do Bitcoin Só para vocês terem uma ideia pessoal Do quanto de dinheiro que essas baleias já acumularam Elas tem em posse 9.12 bilhões de Bitcoins Não é milhões de dólares ou milhões de reais em Bitcoin Ela tem 9,12 milhões de Bitcoins Sendo que a circulação atual de Bitcoins no mercado é 18,7 milhões Fora aqueles Bitcoins aí que se perderam né Então o maior capital que nós temos hoje em Bitcoin está na posse aí de baleias É que nem eu sempre comento né E vocês devem ouvir muito aí em diversos canais É comprar na baixa e vender na alta As baleias elas seguem isso aí à risca né Visando o longo prazo e as altas Vitality Buttering dará aula no Brasil Notícia da Live Coins Então o desenvolvedor do Ethereum Através aí do Enap Em conjunto com a Radical Exchange Fará uma transmissão com o Brasil Falando sobre finanças, democracias Dados e etc, etc A transmissão ela será ao vivo E gratuita no canal do Enap Através do Youtube Então quem quiser participar Ela ocorrerá no dia 8 de julho Às 14h30h Terá uma duração aí média de 8 horas E eu quero frisar uma coisa Cuidado Tem muitos eventos fakes na internet Onde o pessoal faz como se fosse Um airdrop, um giveaway Onde você envia as suas criptomoedas E eles supostamente enviariam pra você Duas vezes, quatro vezes, dez vezes mais E quando ocorrem essas lives Isso aí acaba se intensificando muito Então tomem bastante cuidado Não saiam aí transferindo Suas suadas criptomoedas Pois irão perder elas Eu vou até mostrar um que achei Através de uma leve busca aqui no Youtube Olha o que eles fazem Você manda aqui 5 ETH e recebe 10 Manda 25 ETH e recebe 50 Contudo, tu vai mandar qualquer valor em ETH E tu não vai receber nada Isso aqui é pra arrancar o dinheiro dos desavisados O pessoal vai achar que é uma coisa lícita Porque enxerga aqui Vitalik Button Alguns inclusive são em lives De várias pessoas falando que Ah, deu certo Obrigado Vitalik Ou seja Tomem bastante cuidado E uma coisa que vem me preocupando bastante São as notícias que estão pairando Acerca da Binance Ultimamente tem uma onda de países Fazendo uma pressão regulatória contra a Binance Inclusive aquela entidade aqui do Brasil A Bcrypto, né Ela já disse que ela é irregular E não se adequa às normas brasileiras Alegando, pessoal Pasmem Concorrência desleal Mas pra quem que é essa concorrência desleal? É pra eles? Pro governo? Pro governo pras empresas Ou é pro consumidor, né Mas enfim Já temos diversos países se manifestando De forma negativa contra a Binance Como o Reino Unido Recentemente as Ilhas Caimã Singapura E os Estados Unidos Eu não sei até que ponto isso aí pode chegar Mas temos sempre que estar alerta Às notícias E galera Esses dias eu tava em casa Aqui bem tranquilinha, né Olhando um Netflix E me perguntando Poxa Que fim deu a chia? Mineração por HD Fazer vários plots Plotagem nuvem Plotagem rápida Tudo isso que circundava aí Há um, dois meses atrás E como a curiosidade matou o gato Eu resolvi ir atrás aí Pra saber o que que tá acontecendo Com a chia hoje Então a primeira coisa que eu fiz Foi entrar aqui no Minim Pool Stats E hoje temos diversas pools dela Inclusive no CoinMarketCap Ela está valendo aí Em torno de 300 dólares, né Hora que ela já valeu 1800, 1600 Caiu pra 600 dólares E esse foi o menor valor E esse foi o menor valor que eu vi, né A chia hoje Mas e aí Tem gente minerando a chia ainda? Tem galera Inclusive tem bastante Não só minerando Como intensificou aquela parada De comprar plots prontos Específicos aí Para a sua carteira Vale a pena minerar ela ainda? Eu EGT Eu vou ser bem sincero com vocês Por quê? Porque eu não tinha um maquinário Assim tão bom Pra tá minerando a chia Eu particularmente Chegou meu XPG De 1TB Mas eu não coloquei Pra fazer plotagem não, tá Eu não quis colocar Porque eu não vi vantagens No meu caso Mas tem muita gente Que ainda está investindo aí Na chia Nós temos que entender também Que a chia Ela é uma empresa Então por trás dela Tem uma equipe Visando lucro ali, né Inclusive eles estão querendo Abrir o capital aí Dessa empresa Pra expandir seus horizontes O que poderia fazer Ela valorizar Então tem um projeto aí, tá Mas como mineração Eu particularmente hoje Não estou investindo mais Inclusive faço um pedido Quem está minerando ela ainda Se puder compartilhar aí As suas experiências aí Pelo YouTube mesmo Seria bem interessante Dei uma passeada também Pelo Twitter do Brank O criador da chia Pra dar uma olhada Como é que estava Pasmem Ainda tem essa situação De pool aqui Acontecendo fases de testes Dei uma olhada também Aqui na Flexpool Lembram que ela estava Para incluir aí Uma pool de mineração Específica da chia Foi anunciada aí Um mês e pouquinho atrás Talvez até mais Até agora nada, né Mas já deu pra me matar Um pouquinho a curiosidade Bom galera O vídeo de hoje foi esse Foi bem simples Espero que tenham gostado Sucesso a todos vocês E tamo junto Tchau